É muito difícil para nós esse momento, mas é de muita importância, de muita responsabilidade. Eu quero primeiro agradecer a todo mundo que veio e tal, mas eu falava que todo mundo já sabe que é muito importante a presença de vocês aqui. Mas é muito mais difícil escolher três obras que estão dentro do contexto do Carnavalesco. Para nós a diretoria foi muito, muito difícil chegar nesse momento agora. Eu espero que vocês, a parceria que não foi contemplada, entenda que vocês estavam dentro do contexto, vocês entenderam que o Carnavalesco quis botar na bebida, mas infelizmente só um leva. Então o que acontece é, vamos pensar na frente. O que é o pensar na frente? O pensar na frente é, a gente está aqui há cinco anos, ou dez, buscando levar o livro da Bahia. A elite, a Lady camera no primeiro lugar. Lá no especial, mas assim, se vocês não conseguiram levar com a volta com vocês agora, o amigo, a equipe que levou, está toda mão junto. Porque é um só objetivo, levar Padre Miguel pra frente, levar a unless do lugar que ela já está merecendo há muito tempo atrás. Então eu espero que vocês O seguinte, não desistam De participar Das conquistas de samba Da eliminatória Isso aí não existe eliminatória, existe parceria Existe vocês entenderem O que o Carnavalismo quer, entender o que a Unido quer Se hoje nós tivermos 4, 5 obras Ano que vem Que a Unido estiver no especial Ou se Deus quiser, nós vamos estar no especial Porque nós estamos trabalhando pra isso Que venha 20 obras, que venha 15 Mas vocês não desistam Porque vocês não são perdedores Vocês mostraram Que vocês entenderam o que o Carnavalismo pediu E infelizmente só não era Ok galera Agora pra vocês comunidade, é isso que eu queria ver Hoje eu não consegui descer Porque estava tão cheia a quadra hoje Porque vocês entenderam que Já chegou a nossa hora Já está mais do que a nossa hora Vamos levar pra frente, vem com a gente Temos ao senhor no dia 23 Vencemos amanhã mais um show A gente está fazendo show Pra poder a gente fazer dinheiro Pra poder levar a escola pra avenida Quando vocês verem A Unido da Globo Ou seja lá onde vocês verem No Youtube Vocês podem olhar o seguinte Caramba, os caras estão trabalhando Nós estamos trabalhando sim Existe uma diretoria que quer E existe também o mais importante A comunidade também quer Hoje a comunidade está com a gente Então o pensamento é um só Pra vocês compositores Não importa quem não vai levar O que importa é Todos nós estamos num só propósito Levar Padre Miguel Pra o mundo do samba E ser respeitado Infelizmente um só leva E parabéns pelas três Dopa Que as três Deu dor de cabeça pra gente Pichonete Boa sorte Presidente Vamos botar de lado Os entrecantes partidos Finalmente Ao ver Pichonete Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho Aqui no microfone Né Jundinho Rapaziada posta Vamos lá O que é, o que é Pensando no pé Perdeu e brincou Deu todo o que eu A voz de sacou Doce daqui É a liberdade O que é Em você A vida do corpo A tua é aqui A fé do sacou É meu E a barriga De pariu O que é Em você O que é A vida do seu O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.